Uma caminhonete que levava cinco bovinos tombou durante perseguição policial na rodovia Anhanguera, no sábado à noite em Ribeirão. Segundo a Polícia Ambiental, o veículo com os animais foi roubado em Luz, Minas Gerais, e tombou próximo ao trevo do Ribeirão Verde. Além de ser preso, o criminoso foi multado em 15 mil reais por maus tratos a animais.